E aí galera, beleza? Hoje vamos aqui, né? Sendo uma ave de rapina aqui no jogo e provavelmente, bora lá, né? E galera, infelizmente eu não consegui resistir a pegar o espinossauro de um até, sabe, né? Milhões, porque sinceramente é muito caro, velho. Pelo amor de Deus, mano. Isso me faz desistir, sabe, velho? Não, mano. Aquele dino será meu escolhido, então provavelmente não vou desistir. Ok, não vou desistir de pegar aquele dino, tá? Não vou, sinceramente. Provavelmente. E, mano, provavelmente é. Aquele dino é top. Tudo bem. Mas, bem, bora jogar aqui com a ave de rapina. Ok, nenhum perigo. Nenhum perigo aqui, sinceramente. E, galera, lembrando, galera, que provavelmente, cê sabe, né? Landas nunca morrem. Provavelmente. Cê sabe como morre. E, bem, eu gosto de postar vídeo. Provavelmente. Não tem como negar, tá? Eu gosto de postar vídeo. Não tem como negar, meu parceiro. Não tem como negar. E, depois disso, velho, vou assistir vídeo de Wild Savant. Até porque não tem um PC, infelizmente, pra poder jogar. Também, né? Não tem um PC suficiente pra jogar aquele jogo. Que merda. Por quê? Por quê, senhor? Eu... É, mano. Infelizmente, é assim, velho. É assim que fica triste. Ficamos tristes e etc. É... Até que, provavelmente, a gente fica triste. Fui que... E, mano, pra falar a verdade, velho, provavelmente, esse jogo é bom pra caramba, viu? Jogo bom top, hein? Jogo bom da hora. E, mano, esse jogo tá... Tá perfeitamente perfeito. Cê sabe como é. Jogo bem... Bem top. Muita hora. E aquele cara, provavelmente... Que que é isso aqui, meu pai? Que hashtag é esse, meu filho? Que hashtag é esse, meu filho? Hashtag, meu filho. Não hashtag, não, meu filho. Hashtag. Não hashtag, velho. É hashtag. É, mano. Pelo amor de Deus, né? Mas tô errando aqui, velho. Preciso aprender um monte de português. É, mano. Preciso, né, cara? Preciso aprender um monte de português. E, mano... Lembrando que esse jogo aqui é de graça, né? O mundo da fazenda, esse daqui. E, mano... Olha pra minha altura que eu tô voando, velho. Olha isso, velho. Meu Deus, velho. Eu sou realmente uma verdadeira ave de rapina, velho. Seu verdadeiro ave de rapina. E, mano... Lembrando que, infelizmente, não tem outros pássaros. Só tem o... Coivo e o falcão, infelizmente. Só tem... Galinha, galo e só isso, cara. Mas tem aquela ave lá que não sei qual é, mais mesmo. Eu não sei. Descubra você. Só tem essas aves aqui no jogo mesmo. Menos aqueles que são, tipo... As calopsitas, bombos... Principalmente os paidais. Infelizmente, não tem aqui no jogo. Se tivesse, ia ser top. Ha, ha, ha. Ia ser um jogo realista. Mas também, né? Infelizmente, não tem... Não tem pardão e calopsita e pomo. Sinceramente. É uma tristeza eterna, sabe, mano? Uma tristeza eterna. É uma tristeza, né, velho? Pensar que não tem uma... Não tem novas aves aqui no jogo, infelizmente, cara. Ah, por quê? O que será, velho? Por quê, né, mano? Por quê será? Por quê será? Meu Deus do céu. E, mano, para falar a verdade, velho. Esse jogo é da hora, velho. Olha para isso, velho. Boa qualidade, provavelmente. Nossa, que legal. Legal, legal. E olha para a altura que eu vou, velho. Caraca, mas você é louco? Tudo bem, né? Mas, enfim, pessoal. Deixa o like. Se inscreva e compartilhe. Tchau, galera. Até a próxima. Bye, bye. Fui. Fui. Tchau, tchau.